E aí, minhas farsas? Como vocês estão no vídeo de hoje? Eu vou fazer basicamente dois desafios em um só. Primeiramente, eu separei aqui, gente, ó, vou mostrar pra vocês. Eu fiz os desenhos porque, às vezes, quando eu mostrava escrito, ficava ao contrário. Então eu fiz os desenhos, ó. Essa aqui é uma esponja, essa aqui é uma colher, esse aqui é um pincel, essa aqui é a minha mão com aliança, porque eu sou casada, tudo bom. E esse aqui é um balão. Então, assim, eu vou tentar sortear aqui, mexer aqui, vai sair um papel. Esse papel que sair vai ser o que eu vou ter que fazer naquele passo. Então, aí, eu tô aqui na base, aí eu sorteio, vai ser a mão, vai ser o balão, vai ser a colher. O que que eu vou espalhar? Vai ser um desses. Por que que eu falei que vai ser um desafio duplo, né? Porque, assim, eu viajei, é sábado e domingo, então vocês podem ver que a minha cara tá um pouco mais escura, mais bronzeada. Eu queimei bastante, né? Então eu tô até, ó... Vocês forem ver a minha cor? Tô um pouco escura. Então, eu viajei e eu levei essa necessaire aqui. Essa necessaire tem tudo que eu levei pra viagem. Então, assim, tem a maquiagem completa aqui dentro dessa necessaire. E eu só vou poder usar os produtos dessa necessaire. Então, esponja, na verdade, assim, ó, só tem um pincel. Então, esse pincel, se sair pra base, qualquer coisa, eu vou ter que usar só ele. E esse é o meu pincel que eu uso pra pó, que dó. E, assim, tem duas esponjas e aí vai ter a colher e o balão também. E a minha mão, né? Pra gente espalhar o produto que sair. Então, assim, desafio nível hard, dois em um. Então já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, gente. Esse é um vídeo que faz parte do Dourada de Férias. E que tem vídeo todo dia aqui no canal. Eu espero que vocês gostem muito. Se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo. Ai, deixa eu ver o que vocês vão comentar. Ah, comenta a idade de vocês. Gente, só pra ajudar no engajamento. Tipo assim, não vai mudar nada na sua vida, mas na minha vai. Só pro YouTube entregar pra mais pessoas esse vídeo. Então já aproveita, vem aqui, deixa um comentário com a sua idade, tá? Eu tenho 22 anos, pra quem não sabe. Eu já tô velha, já tô belinha. Então comenta aqui sua idade. E é isso, chega de enrolação e vamos pra esse vídeo. Eu acho que na hora que eu tava mostrando, não mostrou o pincel, gente. O pincel é esse, tá? Eu preferi realmente fazer os desenhos, porque... Não sei. Se bem que eu não sou muito boa de desenho, né? Então assim, esse pincel aqui ficou meio duvidoso. Eita, que tamanho será que eu deixo o balão, hein? Vou deixar mais ou menos assim, pequeno. Porque vai que sai uma coisa pequena, sei lá. Pode sair qualquer coisa, né? Então, qualquer passo. Então eu vou deixar ele assim, só pra prevenir. Vai que é corretivo, né? Vai que é o contorno. Então eu vou deixar ele menor. E aqui tá a colher. O pincel que eu vou usar vai ser esse. A esponja vai ser essas duas, que tá aqui, né? No necessaire. E as minhas mãos, que tá aqui, ó, gente. É a minha mão. Tudo bom. Ah, e tem essa esponja aqui também, ó. Tem essa daqui. Ah, e tem outro pincel, que é esse daqui, de passar blush. Então a gente tem esses aqui. Esse daqui vai ser que a gente vai usar. Essas duas esponjas, esse balão, essa esponja aqui. Esses dois pincéis, a colher. E a minha mão. Vamos começar pela hidratação da pele. Eu tenho esses dois aqui. Mas como eu sempre tô usando esse, eu vou usar esse aqui de coco da Melu, que eu comprei recentemente, tá? Então vamos ver, ó. Eu vou sortear mais ou menos assim. Vou embaralhar. E aí a gente vê qual vai sair. E vai ser esse. Com a mão! Olha! Saiu a mão. Exatamente o que eu uso pra espalhar o hidratante. No caso, esse daqui é um serum, né? Mas eu também gosto de usar a mão, gente. Então, até agora, tudo certo, né? Tudo certo pra dar errado. Só que não. Eita, que tá chovendo. Eu vou ter que fechar a janela. Calma aí, gente. Eu vou só espalhar aqui rapidão. E eu tenho que correr pra fechar, porque todas as janelas da casa estão abertas e começou a chover do nada. Gente, voltei. Fui correndo fechar as janelas, porque aqui, se não fechar, moia tudo. Então tá. Vamos agora. Já passei hidratante, né? Que é um serum. Então já vou direto pra base. Aí, primer... Na verdade, nem tem primer aqui na MNSSR. Então já vou direto pra base mesmo, tá? Vamos ver. Eu vou fazendo assim, baralhando. O que cair na frente vai ser o que vai ser. Colher. Estou aqui com a colher. E a base que eu escolhi pra levar pra viagem foi a da Bruna Tavares. Então, primeiro, gente. Claro, ela vai ficar bem branca pra mim, porque vocês podem ver que eu tô bem queimada de sol. Eu fiquei, tipo, o dia todo na piscina, então eu tô muito queimada. Mesmo passando protetor, não tem como, gente. Fica queimada mesmo. Então a base vai estar mais clara pra mim. Se bem que ela já é um pouquinho mais clara, né? Mas vai ficar pior. E a gente vai ter que espalhar com a colher. Nossa, podia tanto ser uma esponja. Meu Deus, olha. Vai ficar péssimo. Eu lembro que eu já fiz um vídeo me maquiando só com a colher. E foi ruim. Então eu acredito que a base com a colher vai ser ruim de novo. Se bem que essa base, ela é mais fácil de aplicar, né? Porque ela é uma base mais fluida. Tipo, não é fluida, mas ela é mais naturalzinha. É, ela é mais fluida, ela é mais tranquila de espalhar. Não é aquela base reboco, sabe? Então eu acho que pode ser um pouco mais fácil. Não que vai ser fácil. Mas pode ser um pouco mais fácil. Olha como fica a colher. Meu Deus. Detalhe, gente. Eu comprei um tantão de colher aqui pra casa. E só tem essa porque elas estragaram todas. Tipo assim, quebraram. Péssima qualidade, né? Ainda foi caro ainda as colheres. Elas quebrou. Na primeira oportunidade que elas tiveram, elas quebraram. Gente, eu estou aqui na luta. Tentando lutar. Pra isso aqui dar certo. Tô tentando lutar. Porque olha isso. Nossa, vai ficar muito feio. Muito mesmo. Ó, será que dar batidinha isso ajuda? Ah, rapaz. Dar batidinha ajuda. Se bem que não tem como dar batidinha em certos lugares. Ah! Nossa, tá muito feio, gente. Ai! 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 Nossa, ó. Aqui não entra, ó. Aqui não entra. Então, nossa, gente. É isso. Eu tô aqui já tem um tempão aqui tentando espalhar. Esse é o máximo que eu consegui com a colher. Então, vamos pro corretivo. O corretivo... Ai, meu Deus. Que medo. O corretivo eu vou espalhar com a mão. De novo! Gente, de novo eu vou espalhar o corretivo com a mão. Mas... Até que não é tão ruim. Eu levei esses dois corretivos aqui. Então, eu vou usar esse daqui mesmo. Porque, assim, eu, às vezes... Esse aqui eu uso mais pra corrigir, o outro eu uso pra iluminar. Então, como eu não sabia se eu ia sair à noite, se ia, entendeu? Se eu ia usar maquiagem ou não. Eu levei os dois, porque aí eu poderia usar as duas propostas. Ou se eu quisesse só usar esse corretivo aqui. Ou se eu quisesse usar o outro pra poder iluminar, né? Então, ó. Tô espalhando aqui com o dedo, que eu acho que é mais fácil. E eu vou aproveitar pra espalhar e arrumar um pouco aqui da base. Só na onde tá o corretivo, né? Que eu não vou mexer no resto. Eu tenho... Ai, meu Deus. Que horror. Eu só posso mexer aonde que vai o corretivo mesmo. Que é aqui nessa área dos olhos aqui. Que até que foi bom ter vindo o dedo. Que eu consigo entrar aqui, ó. Com o dedo aqui nesse cantinho. Meu celular tava 1% e eu não vi. Quase que eu vi de acabar e eu ia ter que colocar o celular pra carregar. Vamos pro contorno, então? Vamos ver. Deixa eu ver se tá pegando aqui na câmera. Tá. Tá. Gente, eu fico de olho fechado. Não sei se tá dando pra ver, mas eu fico de olho fechado. Vamos ver qual que vai sair agora pro contorno. Balão. Gente, sai o balão para o contorno. Tudo bom? O contorno que eu levei, eu levei um contorno em pó e um em creme. Mas eu vou usar só em creme, né? Porque no caso sai o balão. Então é melhor pra passar produto em creme do que em pó. Porque o em pó não vai espalhar de jeito nenhum. Ó, vou já colocar e já espalhar pra não secar. Se bem que assim, essa parte que eu acho tranquila pra vir com balão. Porque é a parte ampla do rosto, né? O problema é só porque ele não... ele gruda. E esse barulho é chato. Ó, mas assim, não tá ficando horrível. Tá feio? Tá. Mas não tá horrível. Vou vim já pro outro lado. Vou passar só aqui. Só um tico. E já vou vim espalhando. Porque esse bicho é pigmentado, viu? Ó. Ah, até que tá espalhando fácil. Assim, marromendo, né? Agora aqui na testa. Ai, acho que eu passei muito. Nossa, eu passei muito, gente. Terminei aqui de contornar. Vamos pro brush, né? Na verdade, eu não levei blush... Ô, meu Deus. Como é que é o nome? Blush líquido. Eu só levei blush em pó. Então vai ter que ser alguma coisa... Não sei. Ou uma esponja. Ou pincel, né? Pelo amor de Deus. O pincel que até agora não veio aí. Tá, vamos lá. Vamos sortear de novo. Qual que vai ser pra espalhar o... Pincel! Pra espalhar o blush em pincel. Graças a Deus veio aí esse pincel, né? Eu levei essa paleta da Melu. E também esse blush aqui da Shiglan. Mas eu vou pelo blush da Shiglan mesmo. Aproveitando que eu tenho pincel aqui de blush, né? Eu tinha até esquecido. Eu achei que eu ia passar com um de pó. Mas não. Eu tenho aqui um pincel de blush. E vai dar super certo. Só não é em creme. Mas tudo bem, né, gente? Essa maquiagem já não tá... Já não tá muito agradável. Então não tá tudo certo. E agora a gente vai pro pó. Antes de passar o iluminador, a gente vai pro pó. Que susto! Meu Deus, que susto! Foi só o espelho caindo. Mas assim, gente... Aqui nesse apartamento, qualquer coisa que cai faz um barulho estrondoso. Então vamos lá. Deixa eu ver qual vai ser... Pra passar o pó, vai ser... Colher, cara. Nossa! Gente, a esponja até agora, ela não veio, né? Eu peguei, gente, esse pó aqui, ó. Da Playboy, que eu levei pra viagem. Então vou ter que usar ele. Se bem que eu gosto, né? Eu gosto de usar ele. Meu Deus, olha o tanto que a colher pegou. Nossa! Nossa, olha o tanto de pó! E o pior, eu vou ter que tirar... Eu vou ter que tirar o excesso com a colher também. Porque não tem como eu usar o pincel. Olha o tanto que a colher pega! Eu não sei o que eu faço. Ó, agora veio um pouco. Mas a colher pega muito, ó. Olha o tanto de pó que tá desperdiçando, meu Deus! Ai, meu olho, gente! Meu Deus! Estou cega de um olho. Misericórdia! Olha! Chega, ficou vermelho! Gente! Não, depois dessa, você vai até deixar seu like. Se você não deixou ainda, você vai deixar seu like. Você vai deixar um comentário. Depois dessa aqui, minhas amigas, vocês vão ter que comentar a sua idade aqui embaixo. Né? Tudo bom. Ai, minha unha tá querendo arrancar essa daqui, ó. Tá vendo? Ó! Ela tá quase arrancando, não! Ai, gente! Olha meu olho! Tá, gente! O pó não sai mais que isso. Então, a gente vai pro iluminador agora. Por favor, esponja! Cadê? Não, a esponja agora também... Ai! Eu já sei qual que eu quero agora. Eu queria que fosse a mão. Porque eu poderia passar com o dedo, né? Vamos ver. Tcharam! Sonhar nunca... Ter fé é. Pois fácil não é. Nem vai ser. Olha, eu ia pegando aqui, sendo que a mão tá na minha mão já. Eu levei, gente, esse aqui e esse aqui. Mas eu vou usar esse daqui. Eu não sei nem por que eu levei aquela paleta. Porque eu nem ia usar. E tudo que eu trouxe, eu trouxe também separado. Tipo, aquela paleta tem contorno, blush e iluminador. E eu levei contorno, blush e iluminador separado. Tudo bom. Mas eu levei só por precaução. Vai que eu queria usar de uma forma diferente. Enfim. Usar como sombra também, né? Mas eu sempre passo iluminador com o dedo, gente. Sempre. Então, assim, pra mim tá ótimo. Normal, como eu sempre passo. Aqui na sobrancelha. Nossa, eu amo passar iluminador com... Eu acho que, assim, é bem difícil. Eu não sei se já aconteceu. Mas é bem difícil eu usar, por exemplo, pincel ou alguma coisa pra passar o iluminador. E esse iluminador da Melu eu amo, gente. Ele é lindo, ó. Muito lindo. Eu levei de sombra, essa sombra cintilante aqui da Melu. Que eu só queria fazer uma sombrinha assim, mais brilho e tal. Então, eu não levei nada de sombra. Paleta de sombra, eu não levei nada. Então, vamos sortear com o que que eu vou passar essa sombra aqui iluminadora, né? Ah, vou sortear com o que que eu vou passar. Essa querida vai ser com uma esponja. Nossa, até que enfim eu achei que essa esponja não ia sair mais. Essa daqui, ó. Se bem que, nossa, era pra ter saído o dedo. Porque eu gosto de passar ela com o dedo. Vou pegar bastante sombra, ó. E vou vir aplicando. Ah, mas vai dar certo também. Eu não quis trazer, levar, né, no caso. Nenhuma sombra, nem nada. Porque eu queria fazer com o próprio contorno. Tipo assim, pegar o contorno e fazer uma... Um escurinho aqui, sabe? Então, eu vou pegar aqui o contorno com a esponja mesmo. Contorno em pó. Da paleta. Ó. Vou pegar dessa paleta aqui mesmo, ó. Como veio sombra pra esponja, eu vou vir aqui, ó. Era só isso aqui que eu queria fazer. Só um toque, tá vendo, ó? Só um marronzinho. Se bem que com a esponja não esfuma tão bem quanto eu queria. Mas era isso que eu queria, basicamente. Ó. Ia ser tipo isso. Só que eu acho que ficou mais escuro. Mas era tipo isso que eu queria, sabe? Ah, e agora que eu fui ver que eu também levei esse hidratante aqui. Meu Deus, por que que eu levei esse tanto de hidratante e mais um serum ainda? Não sei. Mas eu trouxe. Agora a gente vai pro rímel e eu não faço ideia como que eu vou fazer isso. Porque, gente, se sair pincel, eu acho que eu não vou passar rímel. Porque se sair, por exemplo, o pincel, eu vou ter que sujar meu pincel todinho de rímel. Ou então, hoje eu vou ter que sujar minha esponja de rímel. Então, assim, eu acho que eu não vou passar rímel. Vai ficar com Deus. Tinha levado dois rímels, tá? Porque eu fico assim. Vai que eu não quero passar esse, eu quero passar o outro. Aí eu passo o que eu quiser. Aí eu pego e levo um tom, tom de coisa. E pra boca, eu trouxe, eu levei, né, esse gloss da Virg... Ih, que Virgínia! Da Francine. E ele é o da tampa vermelha, que ele é o... Eita, nossa, que era... Chile 23. É esse aqui. Ele é lindo, gente. Maravilhoso. Pena que pinica muito, mas ele é lindo. Então, vamos sortear. Cadê os negócios, meu Deus? Até eu tô esquecendo de onde eu coloquei. Tá, vamos sortear. Com o que que eu vou passar esse gloss? Pelo amor de Deus. Tcharam! Vai ser... Colher. Assim. Menos mal, né? Porque não vai sujar minha esponja, nem meu pincel. Mas poderia ser outra coisa, porque eu não gostei muito, não. Poderia ser da Budedo, que eu acho que ia ser o melhor. Vou pegar aqui, ó. E vou colocar o gloss. Vou colocar só um pouquinho, pra não desportar, sabe? Ó. Apliquei. Vou fazer assim, só. Nossa, ele é muito cheiroso. Hum. E é isso. Nossa, ele é lindo, gente, ó. Olha o brilho desse negócio. Lindo, 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 lindo. Francine. Francine, me nota, mulher. Eu tô aqui, ó. Me nota. Me manda maquiagens. Me manda a sua linha completa. Aquelas, né? Só assim. Ai, nossa. Vou mandar a sua linha completa. Só pra essa menina largar de encher meu saco. Manda aí. E é isso, gente. Gente, agora o que restou aqui na minha nossa série é, tipo assim, é gloss labial. Gloss labial não. É hidratante labial. Negócio de sobrancelha. Pra pentear só. Eu nem trouxe produto nenhum. Só pra pentear. E é isso. A maquiagem foi essa. O que vocês acharam desse desafio? Eu gostei. Tipo assim, a gente fica tipo, meu Deus. Será que vai sair esponja? Será que vai sair o pincel? O pincel saiu uma vez. A esponja saiu uma vez também. A colher saiu duas vezes. E a mão saiu uma vez também. Duas vezes, né? No caso. Então assim. Até que eu... A mão saiu duas vezes? É, saiu duas vezes. Então assim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? E também, gente. Deixa um comentário aqui. Eu já pedi 300 vezes, mas eu vou falar de novo. Deixa um comentário aqui pra me ajudar no engajamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.